Olá, flores passadinhos, sejam muito bem-vindos a Florianópolis, o destino para o seu ririnho mágico. Sabor dessa viagem, ela é pura sacanagem, mate beijando com mel. Ela é linda, uma paisagem, tão doce essa miragem, amada como mel. E de tudo que eu vi, você foi a mais linda. O jeito que cê dança, o jeito que cê mexe, você trouxe a brisa. Eu só quero viajar, de brisa do mar em Floripa, Floripa. Eu não quero me estressar, de você eu vou provar em Floripa. Floripa, viajar.